Olha, essa repercussão internacional preocupou muito na política e foi o assunto bastante discutido ontem aqui em Brasília. A bancada ruralista está nesta mesma linha aí do ex-senador, ex-ministro Blairo Maggi, no sentido de que isso atrapalha o mercado do produto brasileiro no exterior. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, entrou em cena, vai criar uma comissão externa e tentar aí mediar as ações do governo e também um comunicado internacional. O Ministério das Relações Exteriores também se apressa para tentar mostrar que a situação é grave, mas que não é tão grave como os jornais internacionais estão mostrando. E o governo tem uma informação direta, que criou um canal direto entre o GS e o Gabinete de Segurança Institucional e o povo em geral para descobrir, essa é a ideia do Palácio do Planalto, quem é que está colocando fogo na Amazônia. Tchau, Zé Maria. É isso, muito obrigado, muito bom dia, bom dia a todos.